Entrei galera, entrei Gente, vamos usar todo mundo Papo higiênico na cabeça, pra ficar combinando Todo mundo, ah não véi, eu não vou usar Isso aí não, muito brega, Deus me livre Oxi, af véi Que saco E é doce, o saquete Pronto, matei Agora eu vou reportar o corpo E vou fingir que não sou eu E vou acusar uma pessoa Quem foi, quem foi Aonde, aonde gente Gente, eu encontrei o corpo na elétrica Na hora que eu tava entrando na elétrica Eu vi o rosa saindo E aí eu peguei e reportei o corpo Eu acho que é ele, viu Véi, que mentira, eu tava na cafeteria Nossa, véi, você mentir demais, que raiva É sério gente, confia, é o rosa É o rosa, não tem como É mentira gente, sério, não acredita nele, ele tá mentindo Eu acho que é ele Nossa mano, que mentiroso, você é muito mentiroso, velho Eu vou votar nesse rosa mesmo Eu, hein Após vocês vão se arrombar, porque não é eu Tá bom então Eu não acredito, véi, que votaram em mim Não, na moral, esse povo são tudo burro, véi Tudo burro, na moral, tudo put Sério, não presta não a jogar com esse povo Se aquete, véi Ai, que raiva, que raiva Meu Deus, quem será que é o impostor, hein Continuar fazendo minhas testes Que ganham mais Olá, minho Já matei duas pessoas Só aqui Agora se eu fugir, né Porque senão vão me encontrar Um corpo, véi Coitado do branco Gente, eu encontrei o corpo na elétrica Esse impostor só mata na elétrica, hein Gente, eu não acredito que ninguém viu nada ainda Que impostor é esse, hein Meu Deus, véi Não presta não, tudo burro Povo Ai, que burro, véi Gente, sério Eu tô achando estranho O ciano e o vermelho não falaram nada no jogo até agora Tô achando estranho Nada a ver, gente Eu tô aqui quieto Mas é porque eu não gosto de tá falando muito Vocês já sabem muito bem disso E eu não tô falando porque eu não quero falar mesmo, véi Eu não sou obrigado a tá ficar falando igual a vocês Oxi Olha o suspeito do ciano, viu Porque é sempre o ciano, cês tão ligado, né Cianofobia é crime, viu Já vou logo avisando Me acusar só por causa da minha cor Ó, eu vou votar no ciano Gente, mas nós temos que votar em alguém Porque, tipo assim, já tá quase acabando o jogo E o impostor desse gente vai ganhar Ou seja, alguém tem que sair nessa merda aqui Se for ficar votando em Skype, não vai dar certo Gente, eu mesmo não vou votar em ninguém Porque como eu não vi ninguém fazendo merda nenhuma Eu não vou votar Mas vocês que sabem Eu mesmo, ó Na minha parte eu não vou votar em ninguém Porque eu não gosto de tá acusando os outros sem tá vendo nada Então eu prefiro ficar na minha mesmo Ó, gente Eu sei que não tem uma prova contra o ciano Mas eu vou votar nele também Desculpa qualquer coisa Mas eu vou ter que votar Vou ficar de olho nesse azul Tô desconfiando demais dele Ele fica acusando todo mundo Se bem que eu tô acusando todo mundo também, né Mas assim Mas se eu não sou impostor Então deve ser ele Tô estranhando demais esse azul Vou seguir Vou perseguir ele Meu Deus, ele não fica fazendo nada Eu acho que é ele mesmo, viu Olha quem tá me seguindo Ai, ele vai ver agora Ele vai ver Ah não, ah não Meu Deus, agora ferrou tudo Vermelho, eu já sei quem é É o amarelo Ele tá me seguindo Querendo me matar toda hora Sério Todo lugar que eu tava indo Fazendo minhas testes Ele tava me seguindo Sério Ele tava fazendo nada Ele, nada É sério, é ele É mentira, vermelho Eu tava seguindo ele Porque Perceba, ó Ele tá acusando todo mundo Sério Desde o começo Se for por causa de acusar Meu filho, você também Tá acusando todo mundo Lembra não que você me acusou Também no começo E o E o E o Ciano também E não era o Ciano Você também tava acusando Venha pra cá Não, mas nem eu não, véi É sério, é ele É ele Minha sorte foi porque Eu consegui correr melhor que ele Pra chegar na cafeteria E reportar Porque senão Ele tinha me matado Isso era o mesmo Meu Deus Ai, que povo burro Como é que deixou Um impostor ruim desse ganhar, hein Meu Deus, véi Presta não Joga com esse povo Não sabe jogar tudo Boot Bando Red Boot Ave Saquete Um impostor ruim desse ganhar Eu vejo cada coisa, viu Presta não, homem Deus me livre Então, gente Ó, o vídeo foi esse, galera Caramba, gente Vocês não sabem A noção do trabalho Que me deu pra fazer esse vídeo Porque um tira e bota brabo De roupa Sério mesmo Tipo assim Meu Deus, é muito trabalho, galera Sério, vocês tem que valorizar Esse tipo de vídeo De Among Us aqui no canal Porque dá muito trabalho mesmo Eu só quero pedir, assim A ajuda de vocês aqui Só vim aqui pra pedir ajuda de vocês Pra você, pelo menos Compartilhar esse vídeo Pra um amigo seu Você fazendo isso Já vai me ajudar bastante Porque, por exemplo Vamos supor que esse vídeo Pegue 5 mil visualizações Se cada pessoa Que assistir esse vídeo Mandar pra um amigo seu Vai ser convertida Mais 5 mil pessoas Tá ligado? Então eu peço Muita ajuda de vocês Porque, gente Deu muito trabalho Sério Muito trabalho Deu Eu acho que foram As 7 horas Gravando esse vídeo Sério mesmo Pra editar e fazer tudo Ao mesmo tempo Eu conto com a sua ajuda Obrigado, galera Deixe seu like Deixe seu like nesse vídeo Pra que eu possa entender Que vocês estão gostando Desse tipo de vídeo E é isso Um beijão Tchau E até o próximo vídeo Todo dia acordo cedo Moro longe do emprego Como voto de serviço Quero meu sofá Tá sempre cheia a condução Eu passo o pano e sério o chão A outra vida é feita Até onde não há Queria ver madame Aqui no meu lugar Eu ia rir de me acabar Só vendo a patroinha Aqui no meu lugar Bota na roupa Fáquara Levo o vídeo Deu de peguete Eu pego a sete Fim de semana Salto alto Vendo o que vai dar Um dia Compro apartamento Viro socialite Toda boa Vou comer Ficando de viagem Bapá Baparoea Bapá Baparoea Bapá Bapara A a a a a Bapá Baparoea 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 Bapá Bapara A a a a Bapá